E a Força Nacional de Segurança Pública e o Ibama apreenderam no ano passado 340 mil metros cúbicos de madeira na Amazônia. O valor equivale a 17 mil caminhões cheios. E sobre este assunto nós conversamos com a Secretária Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional de Segurança Pública atua junto ao Ibama. Sobre este assunto a gente conversa agora com Regina Miki, do Ministério da Justiça. Conta pra gente como funciona esta parceria. Na realidade, após o decreto presidencial, criamos uma Companhia da Força, Companhia Ambiental da Força Nacional, que atua dando suporte aos fiscais do Ibama. E qual a estrutura utilizada pela Força Nacional nessas operações? Nós temos um treinamento da Força, os policiais, eles vêm para Brasília, passam por uma instrução de nivelamento e recebem algumas instruções sobre a legislação ambiental. Para poder apoiar de melhor forma os fiscais. Eles também contam com todo o apoio logístico das Forças Armadas. A expertise das Forças Armadas é fundamental no terreno, principalmente na Amazônia. Temos os helicópteros e todo o apoio deles. A Polícia Federal atua aí na Polícia Judiciária com a inteligência e nós fazemos o campo. Para isso, usamos viaturas e todos esses equipamentos são reservados a esta operação, a Companhia da Força Nacional. E sobre os resultados, o que a gente pode avaliar? Bom, os resultados são os melhores possíveis. Dentre as apreensões, nós tivemos mais de 122 veículos apreendidos somente o ano passado. 70 tratores e 63 motosserras. E tudo isso, mais o desmatamento, resultou aí em 300 milhões de reais de multas lavradas pelo Ibama e acompanhadas pela Força Nacional. Obrigada, Regina Miki, do Ministério da Justiça. E para mais informações sobre as operações conjuntas da Força Nacional de Segurança Pública e o Ibama, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente. De Brasília, Carolina Rocha. O site do Ministério do Meio Ambiente é o www.mma.gov.br.